Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago, boa noite, boa noite a todo mundo que está na audiência. O Matheus Sabatini, técnico do Náutico, está falando aqui com alguns amigos. Opa! Vou aproveitar para chegar perto dele aqui. Vamos lá, vamos com o Matheus Sabatini. O que faltou para o Náutico hoje para conseguir ao menos um empate hoje, já que foi um jogo disputado aí até os instantes finais. Assim, uma perda do Lucas, né? É um monte de criação nossa. Nós tivemos que desmontar o que a gente vem treinando, né? O time não jogou bem hoje, não se portou bem. Muitas vezes bagunçou, né? A gente tinha uma bagunça no meio do campo, bateram cabeça. E não foi o que nós treinamos, o que nós jogamos contra o Costa Rica. Lógico, cada jogo é um jogo, mas não fomos bem hoje, não. Próximo desafio agora contra o Operário. O grupo é tiro curto. O que você trabalha aí nesse curto tempo, né? Que agora já, final de semana, já tem o jogo. É, trabalhar aí a parte física, tática, para tentar buscar aí a primeira vitória, já que o seu time está aí fazendo boas partidas? Assim, já tem um jogo difícil contra o Operário, né? Agora descanso, tem que recuperar, descansar. Corrigir algumas coisas, né? Que eu não gostei desse jogo, né? Alguns posicionamentos que a gente não treinamos, né? Então, é corrigir para fazer um bom jogo no domingo também. Essa proposta de uma ótica de jogar, porque a gente vai jogar também, entendeu? Não vamos se opor a isso. Sabemos que o campeonato é tiro curto, valeu. Mas temos que lutar, buscar, jogar, entender a coragem, o que eu sempre peço para eles. Abusar um pouco da bola longa, entendeu? Ali para jogar, colocar a bola no chão. Mas é assim, vamos trabalhar para domingo apresentar o melhor futebol. Matheus, a gente sabe que o gramado não lhe permite você jogar do jeito que você gosta, né? Que é com essa troca de passe. Ainda eu vi o Náutico, conseguiu fazer algumas trocas de passe, mas não encaixou. Tudo isso é também muito por falta da perda do Lucas, né? E também a gente teve que fazer algumas variações, como você disse. Mas isso preocupa pelos próximos jogos, a perda do Lucas e também a forma que jogou hoje, né? Será que talvez se ficar sem o Lucas, vai ter que propor algumas variações que não vão funcionar desse jeito? Ou dá para trabalhar com a ausência do Lucas ou algo assim? Sim, o Lucas faz muita falta, né? É o homem de criação nossa. Vamos ver como é que está a parte clínica dele, né? No próximo jogo, com certeza, se tiver que não estar presente no jogo, vai ser uma perda grande. Cara, não fomos bem, não jogamos bem, não jogamos aquilo que nós treinamos. Fizemos coisa, algo diferente, abusamos um pouco da bola longa. O campo para jogar ruim, mas para todo mundo, o campo a gente sabe que é isso mesmo, entendeu? Eu acho que a gente tem que, vamos dizer, tomar vergonha na cara e pintar o melhor futebol. Foi muito abaixo, o time regrediu de domingo para hoje? Sim, muito abaixo, muito abaixo. Não jogamos o que nós treinamos, não fizemos isso em campo, inclusive o primeiro gol foi uma falha de eficiência na marcação. E nós treinamos, batemos muito em cima disso. Mas agora é recuperar ele, entendeu? Para que a gente possa domingo fazer um bom jogo com o operário e tentar buscar esses três pontos. Dois problemas que eu observei lá de cima, tanto domingo quanto hoje, entre o lado e o zagueiro. Domingo foi o Diego que entrou, sempre na diagonal, e hoje, duas vezes no primeiro tempo, a portuguesa saiu cara a cara com o goleiro. O que está faltando, o encaixe de posição, a experiência do jogador, na sua visão? Ah, passa muito pelo, eu acho que foi pelo encaixe. Lógico, a experiência, ela pega um pouquinho, mas acho que o encaixe ali, entendeu? A gente bateu muito em cima disso e o gol saiu novamente numa falha de posicionamento. Então a gente tem que corrigir isso, que eu falo para eles. São garotos, mas se querem algo mais para frente, algo para o Bissor, tem que ter obediência tática, senão a gente não ganha jogo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.